Galaxy Fit 2! E olha só pessoal, mais um vídeo aqui com esse dispositivo que é um dos principais concorrentes da Mi Band 5 E olha só, nesse vídeo eu vou estar falando para vocês aí quais são os aplicativos que esse dispositivo utiliza para sincronizar com o seu smartphone Vou estar falando quais são os principais recursos e funcionalidades que está para você fazer dentro do aplicativo do Galaxy Fit 2, tá pessoal? Então se você está interessado em adquirir esse dispositivo e ainda não sabe como que funciona esse aplicativo Então se liga nesse vídeo aqui que a gente se vê logo após a vinheta Beleza pessoal, só que antes de começarmos esse vídeo eu quero te convidar a se inscrever nesse canal Clicar no gostei e também ativar as notificações para sempre ser notificado quando houver um vídeo novo Eu acabei adquirindo o Galaxy Fit 2 em lojas nacionais Vou estar deixando o link de compra na descrição juntamente com os nossos links do grupo de ofertas no Telegram e WhatsApp Caso você queira participar, economizar dinheiro e comprar aquele produto tão especial, tá bom? Então pessoal, eu vou estar utilizando aqui o meu smartphone que é o Galaxy S10e, tá bom? Como base aqui para a gente poder fazer esse vídeo, vou estar gravando a tela dele e deixando em algum desses dois lados aqui Para que assim vocês também possam estar acompanhando Bem, o nome do aplicativo é bem complicadozinho, em todo Samsung já tem esse aplicativo baixado automaticamente Até porque é um aplicativo padrão de sistema, então caso você compre aí Motorola, você tem um Motorola, tem um LG Mas caso você tenha algum outro dispositivo que não seja Samsung, então você vai baixar o Galaxy Eu vou estar deixando escrito aqui, não vou nem conseguir pronunciar esse não, tá pessoal? Mas aí vocês vão pegar já na sequência Então dentro do aplicativo ele já me mostra aqui qual é a watch face que eu estou utilizando no momento Quanto de carga ele tem e se está ou não está conectado ao Bluetooth do meu smartphone, tá? Então aqui já na sequência nós já temos o Samsung Hertz Que é um aplicativo aí que funciona praticamente em paralelo ao Galaxy WearRab Não sei nem pronunciar esse nome Mas dentro desse aplicativo, pessoal, nós já temos muitos e muitos outros recursos Em que nós podemos configurar e também adicionar aqui ao nosso Galaxy Fit 2 Então nós temos aqui, por exemplo, exercício Nós podemos ver o histórico das nossas atividades em que fizemos Como vocês podem ver aqui, estava praticamente preguiçoso É que eu não fiz praticamente exercício nenhum Mas não que não tenha registrado, é porque eu precisei mudar de smartphone Eu não tive que testar no iPhone, então praticamente meio que resetou aqui Então eu tive que adicionar novamente aqui no meu Galaxy Para poder fazer esse vídeo aqui para vocês Por isso que não tem histórico de exercício nenhum Então dentro desse histórico de exercício Clicando nesses três pontinhos Eu posso adicionar mais três exercícios, tá bom? Posso definir três exercícios Como por exemplo, vocês podem ver aqui está Corrida, caminhada, patins, tá? Mas eu posso, por exemplo, colocar ciclismo Mas vocês podem ver que eu tenho que desativar aqui Tenho que desmarcar uma dessas opções Para que assim eu possa adicionar uma outra opção de exercício, tá? Então nós já temos essa lista aqui de exercício Caso o seu exercício, a sua atividade física não esteja listada aqui Então a gente vem aqui em adicionar exercício E nessa aba, mano, existe vários e vários exercícios Várias atividades físicas que eu praticamente nem conheço Mas já estão aqui listadas Para que assim você possa adicionar aqui no seu Galaxy Fit 2 Então voltando na parte inicial do Samsung Hertz Nós temos aqui alimentos, né? Quantas calorias nós ingerimos Quantas horas de sono nós dormimos Podemos também adicionar nosso peso Vocês podem ver também Nós podemos ver aqui batimentos cardíacos Podemos também adicionar quantos copos de água nós ingerimos durante o dia E ainda temos aqui gerenciar itens Ou seja, você ainda pode adicionar mais alguns itens Ou remover outros que já estão listados Como vocês podem ver aqui na sequência, tá bom? Então voltando Não, aqui nós já temos uma outra abazinha Que ao meu ver Isso aqui é como se fosse um jogo, digamos assim Então você vai meio que convidar outras pessoas Para que assim você possa meio que duelar com elas Quantos quilômetros você correu Quantas calorias você perdeu E vocês podem ver aqui tem a aba desafios, tá? Então praticamente isso aqui é um jogo para mim, né? Nós temos aqui a boa forma, né? Só que está sem internet Não vai ter como eu mostrar para vocês Então voltando aqui lá para a nossa tela inicial do aplicativo padrão Nós temos aqui as configurações do Galaxy Hertz Onde nós podemos aqui definir quantidade de passos, né? Diários que nós temos que alcançar, digamos assim Podemos gerenciar exercícios Como vocês podem ver Nós também podemos aqui detectar Ele detecta o exercício após 10 minutos Essa função, pessoal, até me passei aqui Em outro vídeo que eu gravei para vocês Onde eu estava correndo na praça Estava testando Tinha acabado de adquirir o Galaxy Fit 2 E lendo na descrição lá do site da Samsung Lá tem dizendo que ele detectava automaticamente Essa funcionalidade, então Aqui está bem explícito, né? Que no caso ele detecta que após 10 minutos O seu treino Ou seja, se você começar a correr Ele só vai começar a marcar após 10 minutos Do início do seu treino Bem importante isso Então nós temos aqui, ó Ritmo saudável Que no caso é corrida e caminhada Aparelho elíptico Nós temos máquina de remo E exercícios dinâmicos também Bem importante Voltando aqui Nós temos configuração de respiração Isso aqui praticamente ninguém utiliza Mas nós temos aqui Nós temos também configuração de frequência cardíaca automática A cada 30 minutos em repouso Bem importante também Voltando aqui Nós temos aqui a aba de alarmes Onde a gente consegue definir o alarme Lembrando que todas Várias dessas funcionalidades aqui Nós só conseguimos definir aqui dentro do aplicativo Então o máximo que a gente pode definir aqui Digamos no Galaxy Fit 2 É ativar ou desativar determinadas funções E olha lá, viu? Então nós temos aqui o clima Clima local Nós temos aqui uma função Para você poder lavar as mãos Então ativando aqui Ele vai dizer Ó, eu vou notificar A partir das 8 horas da manhã Até as 8 horas da noite Em um intervalo aí De a cada 2 horas Então você também pode definir Aí a cada 1 hora A cada 3 horas E também pode definir O horário de início E o horário de fim Bem legal também, pessoal Voltando aqui Nós temos notificações Bem importante Então na aba de notificações Nós já podemos definir Os aplicativos E recursos do smartphone Que nós queremos ser notificados Aqui no Galaxy Fit 2 Voltando mais uma vez Nós temos aqui a área de brilho E olha só uma coisa bem interessante Pessoal Aqui na tela de brilho Eu consigo definir aqui Até 5 minutos de tela acesa Mano Eu sinceramente nunca vi isso aí Nem um smartwatch Nem smartband Você passar 5 minutos com a tela acesa Mano É uma coisa assim Muito surreal, tá? Então voltando Logicamente a gente não vai deixar 5 minutos Porque isso aí vai consumir bastante A bateria do nosso smartwatch Nós Logo aqui abaixo Nós temos também Bloqueio de água, pessoal Esse bloqueio de água É quando você está nadando Tá? Então você ativa Essa função aqui Para poder Não interromper aí A sua marcação métrica No treino De natação Logo mais abaixo Nós temos Wickets Onde você consegue também Ajustar aí Você consegue colocar para cima Colocar para baixo Tirar Ou também adicionar Alguma dessas funcionalidades aqui Que você julgar Ser desnecessária No Galaxy Switch 2 Voltando Nós temos aqui a vibração Ativada e desativada Nós temos aqui vibração No caso eu coloquei Para chamadas Para poder dar aquela diferenciada E também nós temos aqui O modo apertura Como vocês podem ver, pessoal Vibração Como vocês podem ver O menu do aplicativo aqui É basicamente As configurações De um celular da Samsung Praticamente as configurações Padrão do celular da Samsung Vocês terão aqui Nesse aplicativo Descendo um pouco mais Nós temos aqui O visor Já falei Modo avançado Modo avançado Nós temos aqui Gesto de ativação Então se você girar aqui O pulso Ele vai acender E vai estar te mostrando As informações Bloqueio de água Já falei E outras coisas Também bem interessantes Nós temos aqui O alerta No caso Alerta de desconexão Do Bluetooth Isso aqui é bem legal Às vezes você esquece O seu smartphone Ou então ele desconecta Acidentalmente Então ele vai dar Aquela vibradinha No seu pulso Indicando aí Que está desconectado Do seu smartphone Voltando aqui, pessoal Nós temos aqui Respostas rápidas Bem importantes Muito bacana Esse recurso também Às vezes você está Na reunião Você está num momento Ali que você não consegue Verificar Ou até mesmo Responder pelo smartphone Então você configura O seu Galaxy Fit 2 Para poder enviar Uma resposta rápida Para aquela pessoa Que lhe mandou notificação Então você pode criar aqui Uma resposta rápida Olá Tudo bem Ou então você pode Colocar assim Estou ocupado Estou ocupado Te ligo mais tarde E salvar Ó, são 30 caracteres Te ligo logo após Pronto Não foi Não foi Mas enfim Vocês podem ver Que eu posso salvar Essa mensagem E também posso Editar Alguma mensagem Que nós já temos Aqui pré-definida No Galaxy Fit 2 Recurso bem bacana Bem interessante Nós também temos Aqui localizador Da minha pulseira Bem interessante Praticamente Toda Smartband Toda Smartwatch Tem esse recurso Nós temos Conta e Backup No caso É bem importante Esse recurso Porque muitas das vezes Você pode Formatar o seu celular Vai comprar um outro Samsung Um outro smartphone E aí é importante Você salvar Você caso queira salvar As suas marcações médicas Dos exercícios As configurações Que você já utiliza Nesse dispositivo Quer salvar as informações Já pré-definidas Aqui nesse aplicativo Para um smartphone novo Então você vem aqui Faz um backup Dentro do próprio aplicativo Do Galaxy Fit 2 E transfere lá Para o seu smartphone novo Nós temos também Aqui a área de atualização Está sem rede Mas é basicamente Como se fosse um Samsung Um smartphone da Samsung mesmo Pessoal Temos aqui Dica e manual E sobre a pulseira Nós podemos ver aqui Algumas informações Bem interessantes Como por exemplo Informações de bateria Software Informações do aparelho E também podemos restaurar Por ser Caso você Vá vender O seu Galaxy Fit 2 E já no lado direito Nós temos As suas watch faces Então como vocês podem ver Nós só temos Essas watch faces Se não me engano São 60 Watch faces Já pré-definidas Para você Instalar aqui No seu Galaxy Fit 2 Infelizmente Nenhuma delas É personalizável Tá bom pessoal Então caso você queira Colocar a foto do seu gato Do seu cachorro Uma foto sua Qualquer outro tipo de foto Qualquer outro tipo De watch face Infelizmente Você não poderá Colocar aqui No seu Galaxy Fit 2 Outro recurso bem bacana E também que eu já Esquecendo de mencionar Caso você seja mulher É possível você também Acompanhar o seu ciclo menstrual Aqui no Galaxy Fit 2 Então basta você vir aqui No aplicativo Samsung Earth E vir na opção Gerenciar itens E adicionar o ciclo menstrual Aqui no aplicativo Então é uma funcionalidade Bem bacana E com certeza Você que é mulher Você vai curtir demais Esse recurso Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que eu tenha esclarecido Aqui para vocês Todos os recursos E funcionalidades Aqui do aplicativo Do Galaxy Fit 2 Tá bom Então qualquer dúvida Sugestão você pode Estar deixando aqui No campo dos comentários Não se esqueça De me seguir No Instagram Que vai estar passando Aqui agora E é isso aí Não se esqueça também De deixar aquele like Maroto E compartilhar Principalmente com aquele Seu amigo Que está pretendendo Adquirir o Galaxy Fit 2 Beleza pessoal Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até os próximos vídeos 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 E até os próximos vídeos